Tá tranquilo, tá suave Vem com o Jair da Rocha, pode ficar à vontade Ela gosta da aventura, ela gosta de emoção Ela tá no apetite, ela gosta é da ação Taca, 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 taca pros patrão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Tá tranquilo, tá suave Vem com o Jair da Rocha, pode ficar à vontade Ela gosta da aventura, ela gosta de emoção Ela tá no apetite, ela gosta é da ação Taca, 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 taca pros patrão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão Vem descendo, deslizando que a vibe tá a milhão Os cria já tá de olho e vai tacando com pressão